Música Amigo Mestre Jesus Amigos espirituais desta casa Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome Senhor Pedimos o amparo ao nosso palestrante Para que ele nos transmita os ensinamentos necessários Ao nosso fortalecimento e ao nosso equilíbrio Senhor, envolva todos aqui presentes Com fluidos do amor e da paz Que estejamos respectivos A assistência recebida esta noite E que assim seja Temos o enorme prazer de estar aqui hoje com a Adenauer Novaes Que irá nos fortalecer com a palestra sobre o tema Homenagem ao Tiradentes Meus irmãos, muita paz A insatisfação É uma condição comum a todo ser humano Desde criança Nós acumulamos Muitas insatisfações Gerando um sentimento Gerando um sentimento De revolta Por não conseguirmos Mudar certas situações Que achamos que merecíamos O que é nosso direito A criança A criança chora De insatisfação Porque está com fome Ou chora quando é contrariada Na adolescência Nós acumulamos Outras insatisfações Quando não conseguirmos Superar A condição de criança Não alcançando ainda A condição de adulto E nos frustramos Quando Não temos o que achamos Que merecemos E na vida adulta Vamos encontrar Inúmeras situações Em que a insatisfação Chega A nossa consciência Insatisfeito Ou insatisfeita Com um amigo Com uma amiga Com um irmão Com uma irmã Com um cônjuge Com o pai Com a mãe Insatisfeito Ou insatisfeita Com Deus Por uma doença Por uma falta Por uma derrota Por uma perda Então nós acumulamos Insatisfações E seria bom Perguntar Para que A vida Nos coloca Sempre Em situações De insatisfação Qual é o objetivo De acumularmos Tanta frustração Será que é para Testar a gente Será que é para Avaliar se nós Temos condições De superar As adversidades De fato Qual é o objetivo Da insatisfação Chama atenção Para a importância Da insatisfação Quando a maioria Poderia dizer Que deveríamos Nos sentir Satisfeitos Agradecidos Pela vida Pelo que Deus Nos dá Pelo que Obtemos Pelo que Conquistamos E eu aqui Quero exaltar O oposto A insatisfação Para que Venhamos a refletir Sobre o significado De uma pessoa Acomodada Porque a insatisfação Pressupõe Uma não Acomodação Uma não Aceitação De uma Condição Resta saber Se essa condição É um direito Se essa condição É algo Legítimo Ora Se é um direito Não é uma Usurpação Não é uma Ilusão Se é um direito Se é legítimo Então O que fazer Com a insatisfação Há um episódio Interessante No Novo Testamento De uma pessoa Insatisfeita E essa pessoa Era Jesus Várias Demonstrações De uma pessoa Insatisfeita Inconformada Com a realidade Achando um absurdo O que via E buscando Meios De resolver Uma delas Ao ser Agredido Chicoteado Aquilo gerou Uma revolta Uma insatisfação E ele então Usa a sua insatisfação Para interpelar O seu agressor Por que me bateste Se eu nada lhe fiz Por que você está me batendo A insatisfação Deve gerar Uma Ação Reativa Não me refiro A uma vingança Me refiro A uma ação Reativa Uma pessoa Que sofre calada É uma pessoa Que não usa A energia A energia Gerada Pela Insatisfação Uma pessoa Que apanha Calada É uma pessoa Que não usa A energia Da insatisfação Não reage Indignadamente A aquela atitude Então O que você tem feito Das suas Insatisfações Estão sendo Acumuladas Estão lhe fazendo Adotar uma Postura De vítima Da vida De Deus Coitado De mim Porque Não alcanço Isso Não alcanço Aquilo Não tenho Direito a isso Não tenho Direito Aquilo Se for essa Postura A insatisfação A energia Gerada Pelas Insatisfações Estão levando Você A uma Condição De vítima De coitado Ou coitada De alguém Que não Entendeu Que toda Insatisfação Gera uma Energia Que tem o nome De raiva Impossível Não ter raiva Quem não Tem raiva É uma Pedra A pedra Não tem raiva Você chuta Ela Ela não tem raiva A parede Não tem raiva Objetos Inanimados Não tem raiva Mas tem A condição Animal Nós temos raiva E ela é uma energia Importantíssima Ao indivíduo Há que ter raiva A insatisfação Contém A energia Da raiva O que você faz Com essa energia Coitado Coitada Meus pêsames Será usada De que forma Para pedir ajuda Para elevar O seu pensamento Aos céus Dizendo Deus Eu estou aqui Me tire Dessa situação Para pedir Para pedir Você não precisa ter raiva Para pedir Você não precisa ficar Insatisfeito Para pedir A insatisfação Deve mobilizar A criatividade Deve mobilizar Sua inteligência Deve mobilizar Sua capacidade De criar Habilidades Para utilizar Esse bem Que você recebeu Chamado raiva Pode parecer paradoxal Para vocês Eu estar Colocando o benefício A superioridade Temos raiva Do agressor E não da agressão Deveríamos ter raiva Da agressão E não do agressor O agressor É um infeliz Talvez um doente Mas deveríamos usar A raiva Não contra ele Mas para aprender A não ser agredido A não ser agredido A aprender a lidar Com as contingências Da vida Há algum tempo atrás Conversei com um jovem Que estava numa festa E ele Olhou para uma garota Que estava sozinha Dançando sozinha Com uma amiga E ele olhou para ela E ficou próximo dela Paquerando Interessado em conversar E de repente Chegou um rapaz Por detrás dele E deu um empurrão nele Porque notou Que ele estava interessado Naquela garota Deu um empurrão E ele foi ao chão Reclamando Que ele estava dando Em cima Da garota dele Ele se levantou Ia partir para brigar Mas os amigos De ambos os lados Apartaram a briga Ele saiu dali Indignado Porque foi lançado Ao chão Com raiva Pela agressão sofrida E dentro dele Ele desejou vingança Sai da festa Mas é aconselhado Por amigos A não revidar Mas ele ficou indignado A raiva dele Levou ele a pensar Em bater naquele indivíduo Desejou fazer isso Mas não mais voltou Ao lugar da festa Alguns meses depois Ele em outra festa Já estava acompanhado Com a garota Recebe Uma agressão Pelas costas Daquele mesmo indivíduo Que o jogou Ao chão E o agrediu De tal forma Que ele precisou Ser hospitalizado Sem ter feito nada Absolutamente nada A raiva dele Mobilizou A atitude do outro E ele então Entra Com o processo Na justiça Para Reaver A sua dignidade Segundo ele A raiva dele Foi utilizada Contra o indivíduo E não Contra A agressão E eu aconselhei A não gerar um karma Porque se você Se Relaciona Dessa forma Litigiosamente Com alguém Você se vincula Você se liga A pessoa Há agressões Que ao invés De você Usar a raiva Para aprender Você Usa a raiva Para se envolver Para se vincular Quando você Deveria Se desvincular Nada tenho Contra você Que me agrediu Lamento até Que você Faça isso Mas é um problema Seu Eu tenho Que aprender A lidar Com isso Toda Vingança Significa O mau uso Da raiva O mau uso Da insatisfação Não Vislumbramos A vida Após a morte Não Vislumbramos A condição De espírito Imortal Porque se você Se vincula A alguém Pela raiva Você vai Estar ligado A aquela pessoa Gera obsessões Gera até Retornos Juntos E você O que você queria Era se separar Daquela pessoa Mas você Acaba Se vinculando Há algo Que a gente Deve Pensar Todas as Vezes Que a raiva Da insatisfação Aparecer Em nossa Mente Há uma Palavrinha De cinco Letras Que a gente Deve associar A outra De cinco Letras Que é Raiva Todas as Vezes Que você Tiver Raiva Pense Numa Palavra De cinco Letras Chamada Ética Ética Como eu Posso Usar Essa Energia Com Ética De que Maneira Eu posso Usar Esse Poder Que me Surgiu Com a Ética Porque Sem a Ética Haverá Violência A Violência Que está Escrevi Hoje Eu No Jornal A Tarde Sobre Isto A Violência Provocada Pela Falta De Ética Do Ser Humano Que está Aparecendo Nas Desigualdades Sociais Está Aparecendo Na Falta De Educação Na Falta De Habitação No Uso De Drogas Em Tudo Falta Ética Gerando A Violência Salvador Desculpe A Bahia O Estado É Campeão De Mortes Intencionais No Brasil Nós Somos Campeões De Mortes Intencionais A Bahia Absoluto Maior Do Que São Paulo Que Tem Mais Habitantes Maior Do Que O Estado São Paulo Maior Do Estado Do Rio Mortes Intencionais Nós Somos Campeões Que Tal Falta De Ética E Somos Chamados De Povo Hospitaleiros Povo Hospitaleiro 2014 2015 Campeões Mortes Intencionais Só no ano passado Intencionalmente O baiano Matou Mais de 6 mil Pessoas No ano Bahia Não estou falando De Brasil Bahia Falta De Ética Uso Da Insatisfação O Uso Da Raiva Sem Ética Há Fatores Que Contribuem Tráfico De Drogas Condições Subhumanas Pobreza Há Fatores Mas a Causa A Raiz Está Na Falta De Ética Por que Estou Falando Isso Por Causa De Tiradentes Tiradentes Era um Português Português Porque nasceu No Brasil Que era Colônia Portuguesa E ele Começou a se sentir Insatisfeito Insatisfeito Porque não foi Promovido Quando ele Era militar Insatisfeito Porque ele Tinha projetos Para a cidade Dele E o governo Português Não aceitava A insatisfação Foi se acumulando E ele Resolveu Ir contra O sistema Ir contra O sistema De uma Forma Ética Sem matar Ninguém Ele queria A independência Da província De Minas Gerais Não era do Brasil A insatisfação Dele Fez ele Se associar A outros Que tinham O mesmo pensamento Mudar Quando ele Foi preso Não esboçou Nenhuma reação Contra Os soldados Porque ele Estava ali Contra O sistema Não contra As pessoas Não vale a pena Você ir contra A pessoa Contra O ato Por uma Filosofia Que tal Nós Nos mirarmos Em Tiradentes Talvez vocês Não conheçam A história Só sabem Que ele Foi morto No dia 21 de abril Nício Não me engano 14.792 Se eu não estou enganado Esquartejado Não me esboçou Reação nenhuma Porque não tinha Nada contra Aquelas pessoas Tinha uma ética E nós Precisamos De ética Para melhorar O que aí está Para melhorar A nossa Própria Violência Porque Usamos a insatisfação Contra pessoas Uma pessoa Insatisfeita Pega o carro E joga contra a outra No trânsito Por insatisfação Porque não Direciona Sua raiva Não se coloca Estão numa condição De ética E a ética Deve vir De berço De berço Desde criança As mães Deveriam ensinar Ética A seus filhos As escolas Deveriam ensinar Ética Você deveria Tirar a carteira De motorista E assistir A um filme Sobre ética Você deveria Ir no posto De saúde Pública Público E antes de ser Atendido Assistir um filme De ética Como ser uma pessoa Ética na vida A gente não Aprende Ética Nós aprendemos A dizer aos nossos filhos Que eles Sejam os melhores Não ensinamos ética Eu me lembro Que uma certa vez Meu filho caçula Era pequeno Acho que tinha Dez, doze anos de idade E ele ia fazer Uma prova E na noite anterior Ele estava brincando No computador Estava brincando Dez horas da noite E eu cheguei para ele E disse Meu filho Você não tem prova amanhã? Tenho meu pai Você já estudou tudo? Já estudei tudo Pode ficar tranquilo Pode confiar Já estudei tudo Estou aqui só me distraindo Tá bom Eu confio E fui dormir Deixei ele brincando Antes de um mês Três semanas depois Veio o resultado da prova De zero a dez Ele tirou dois Eu achei ótimo aquilo Que bom Que bom Dois Ele veio todo cabisbaixo Meu pai Me desculpe E tal Foi uma nota ruim Eu disse Não rapaz Não tem problema não Bobagem Você pode tirar outra nota Você passa Você é inteligente Mas você tem um problema Qual é o problema? Meu pai Seu pai perdeu a confiança em você Não confio Você me disse uma coisa E aconteceu outra O seu problema é recuperar a confiança Não é tirar boa nota Isso não é um problema Confiança Que tal você aprender A estabelecer uma relação segura comigo Não perca a oportunidade De ensinar a seus filhos Não apenas números Não apenas vantagens Mas ética Uma relação pessoa a pessoa E não uma relação De poder De poder A partir de agora Você não vai mais no computador Não Vai sim Você vai Você vai Porque você tem que adquirir Responsabilidade Não Não vou proibir você De usar o computador não Você tem que conquistar É a confiança Porque você me disse Que eu podia confiar em você Que estava tudo certo E eu confiei E agora Pode usar Não tem problema De manhã De tarde De noite Você tem 12 anos de idade Você não é nenhuma criança Que eu tenha que limitar Que tenha que castigar Que tenha que proibir Você tem que recuperar a confiança Aí ele diz É meu pai Foi mal Tá bom Foi mal Comigo Não é com nota não Porque Ética Nós precisamos Ética Em tudo que a gente faça Tudo Qualquer atitude humana Merece ética Como O exemplo De Tiradentes Ética Não sei se vocês se lembram Da cena do Enforcamento E esquartejamento dele Foi enforcado Depois esquartejado Não sei se vocês se lembram Numa praça Todo mundo Contra ele Ele Tranquilamente Imagino que ele deve ter pensado assim Coitado Nem sabem O que se passa E foi chamado E foi chamado De traidor Sim Grande coisa Ser traidor Traidor de que? Traidor da injustiça? Será que a gente pode A partir de hoje Nos considerarmos Pessoas Insatisfeitas 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 E então Nos mobilizarmos De uma forma Ética De uma forma Ética Tem um mito Grego Você já deve ter ouvido falar O mito De Tântalo Conhece o mito De Tântalo? Tântalo Quis testar os deuses Pegou um filho E cortou em pedacinhos E Deu para os deuses Para ver se eles adivinhavam O que ele tinha feito Sacrificou a prole Para testar os deuses Os deuses viram que ele Havia enganado Recompôs O filho dele E condenou Tântalo Ao seguinte castigo Ficar Mergulhado na água Até aqui E com a comida Ao alcance da mão Toda vez que ele Fazia um movimento Para beber a água Quando tinha sede A água baixava Toda vez que ele levantava o braço Para pegar a comida A comida se afastava Tântalo Eterno E insaciável Somos nós Nós somos Tântalos Insaciáveis E isso é positivo Mas o que você vai fazer Para saciar Essa sede Que você tem De usar a sua raiva Ética A palavra É ética A raiva Tem que estar associada A ética De que forma Eu posso ser ético Quantas obsessões espirituais Não acontecem Porque os espíritos As pessoas Que nos perseguem Esquecem Que tem que ser éticos Não estão nem aí Para a ética Sai perturbando Aqui e ali Porque estão com raiva Porque foram Agredidos Por um ou por outro E não agem com ética Uma certa vez O espírito me disse Que iria me prejudicar E disse, onde comigo Onde comigo Você vai ver que Não tenho A menor raiva De você Não tenho Não sou capaz De fazer O que você disse Que eu fiz com você No passado Onde comigo Qual o problema Ter medo de espírito E ter medo de gente E aqui eu acho Que ninguém tem medo de espírito Porque não tem medo de gente Espíritos participam Da nossa vida Ocorre que a gente tem Um condicionamento 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 Medo de morto Morto não existe Só existe vivo Os espíritos estão vivos Não tem morto A gente pensa Que existe morto Não existe morto Não tem gente Que acredita Que tem morto Não tem morto Só tem vivo Do outro lado É tudo vivo Não tem morto não Mas se condicionou A semana passada Eu cheguei em casa Vindo do trabalho E meu neto De quatro anos Estava deitado Na cama Com o pai dele Era Dia de ele estar Na casa do pai Quando eu entrei no quarto Ele disse Vovor Quando enterra a pessoa A pessoa sai Do nada E isso não se conversa Em casa Do nada Quando enterra a pessoa A pessoa sai Eu disse Eu olhei para o pai Assim espantado Com a pergunta dessa Só podia ser meu neto Aí eu disse assim Veja bem Não se enterra a pessoa Se enterra o corpo O corpo que foi da pessoa E a pessoa sai Quando o corpo morre Disse bem assim Ele se sai para onde? Ele se sai para o mundo espiritual Onde fica o mundo espiritual? Olha a sequência de perguntas Assim mesmo Quando enterra a pessoa A pessoa sai Não se enterra a pessoa Enterra-se o corpo E morre E a pessoa sai Sai para onde? Para o mundo espiritual Onde fica o mundo espiritual? Eu Olha, fica Em volta da terra Ele diz Ah, tá Não Não tem mais medo de morto A criança já vem Com essa consciência O adulto é que passa Essa ideia de medo Medo de morto Medo disso Medo daquilo Não Não tem medo Da raiva Ou da vingança De pessoas vivas Desencarnadas Desencarnadas Não tem medo Porque tem vivos desencarnados Vivos encarnados Porque só tem vivos Morto não existe Não tem medo Da raiva De quem está desencarnado Porque é igual a raiva De quem está encarnado É igual a sua raiva A sua raiva É igual Raiva que você não sabe ainda usar Raiva que você direciona contra pessoas Ah, eu tenho raiva Da ex-marido Para quê? Deixa o pobre coitado lá Só porque ele arranjou uma melhor do que você? Porque é sempre melhor do que você? Acostume-se a isso A pessoa é melhor do que você Mas você pode arranjar alguém Que é melhor do que ele Pronto Mas não tenha raiva Nem dele, nem dela Não tenha raiva Porque são pessoas São seres humanos Use sua raiva Para algo melhor Muito melhor Use sua raiva de uma forma Dirigida para Atitudes éticas Éticas E não deseje para o outro Que ele agrediu Algo pior Não diga assim Eu entrego a Deus Eu não entrego a Deus, não Eu entrego a própria pessoa Isso é seu Não é de Deus Porque você quando diz Eu entrego a Deus Você está dizendo Deus vai fazer justiça Porque você não tem coragem de dizer Que é você que queria fazer justiça Eu entrego a Deus Eu não entrego a Deus, não Eu entrego a você Você não me agrediu Isso é um problema seu Não é de Deus Nem é meu Porque eu não dei causa A esta agressão Tiradentes Não tinha raiva Daquelas pessoas Que o esquartejaram Corta-se um corpo Não tem alguém que doa órgãos Corta-se o corpo Já morreu Não serve para nada A não ser para a doação de órgãos Essa é uma utilidade Mas fora isso O espírito não usa mais O outro disse Eu não queria morrer de desastre de avião Tenho medo de viajar de avião Porque eu não queria sofrer Criatura É melhor Você desencarnar Desastre de avião Porque demora muito pouco Imagina você desencarnar Meses sofrendo numa cama Um desastre é melhor Assim, no instante você vai Quando você acorda Já está do outro lado A pessoa não raciocina Não pensa Sabe por quê? Porque está do lado de cá Ainda com aquelas ideias Atrasadas Ultrapassadas Não raciocina direito E passa isso para os seus filhos Que vai passar para os seus filhos Não Pense que a sua raiva É um patrimônio Que você pode usar De uma forma melhor Pegue sua raiva E use Para trabalhar Pegue sua raiva E use Para estudar Pegue sua raiva E use Para crescer espiritualmente E não contra uma pessoa Infeliz Não sabe o que faz Não me conhece Não tem a menor noção De quem eu sou Por isso que está agindo assim Porque se me conhecesse Iria me abraçar Iria me beijar Iria querer me presentear Então use melhor A sua raiva Não pense assim Eu não queria ter raiva Impossível É instintiva a raiva A raiva não é assim Uma coisa que você fabrique Eu quero ter raiva desse microfone Não consegue Não existe A raiva é uma reação Emocional Automática Você só tem raiva Porque algo acionou Um instinto seu De preservação De proteção Então ela vem A adrenalina entra no sangue Que prepara seu organismo Para uma atitude Então Quando paralisa É porque os músculos Não estão acostumados A aquela quantidade De energia Que ele paralisa Mas em geral Você esboça Uma atitude Impulsiva Então Educa sua raiva Faça Como tirar dentes Educa a raiva dele Eu vou Minha insatisfação Eu vou utilizar Contra o sistema Eu vou tentar mudar Esse sistema Ah não deu certo Claro que deu certo Claro que ele foi bem sucedido Ah mas ele Morreu Oxê Tem alguém que Na família Você conhece alguma família Que não tem ninguém Que nunca morreu Tem alguém Alguma família Todo morre A morte Do corpo É necessária É importante Não que você Deva querer Mas vai acontecer Mais dias Menos dias Imagine logo Como é Imagine Eu já imaginei Como vai ser Minha desencarnação Para se ver livre Daquela ideia Meu Deus Eu não queria isso Não queria que não Eu quero que seja De determinada forma Pronto Para ficar despreocupado Despreocupado com a morte Use a raiva gerada Na sua insatisfação A seu serviço Para seu proveito E não para ficar Transferindo isso Para uma pessoa É atraso Você ter raiva De uma pessoa É atraso Espírito atrasado Eu estou falando isso Porque eu sei que aqui Ninguém faz isso Ninguém tem raiva De outra pessoa Por isso que eu estou Chamando de atrasado Não Pegue sua raiva Pegue sua raiva De igual a partir de agora Eu vou fazer tal coisa Para quê? Para mim Para eu crescer Para eu melhorar Estou com raiva Eu vou fazer coisas Que eu tinha deixado De lado Vou arrumar Vou fazer algo Que estava parado Vou usar aquela energia Claro Já que entrou no sangue Vamos lá Vamos arrumar O guarda-roupa Mas tem gente Que arruma Desarruma Arruma Desarruma Tem outras maneiras De você usar Sua raiva Porque se ela Ficar acumulada Você não Se realiza Quantas pessoas Querem ser felizes E não sabem Que felicidade Não é o mais importante Eu não quero ser feliz Eu quero me realizar Porque a realização Gera felicidade Mesmo diante De doença De tristeza Eu quero me realizar O que ele realiza? O que ele realiza? O que ele realiza? A você? Realização É um estado De espírito De satisfação Interior Satisfação interior E a satisfação interior Se reflete também Na sua vida De relações Algo que ele Plenifica Que ele traz Plenitude Então Queira se realizar Pegue a sua Insatisfação A sua raiva E busque Se realizar Porém A maioria Quando pensa Sobre isso Olha para Uma encarnação Quer ser feliz Nessa encarnação A maioria É educada A achar Que tem direito A um paraíso Na encarnação Não sabe Que a vida Ela contempla Derrotas E vitórias A vida É assim Não tem ninguém Que não tenha Tido derrotas Na vida E derrotas Eu não me refiro A dinheiro Não me refiro A relacionamento amoroso Há impossibilidades Há negativas Há situações Que você Não consegue Vencer Todo ser humano Precisa ter limites As derrotas São lições Aprende-se Nas derrotas Aprende-se Nas vitórias Então Não pense Que a vida É só Vitórias Eu me lembro De um escritor Graciliano Ramos Escreveu Aquele famoso livro Memórias de um cárcere Vidas secas Depois Memórias de um cárcere Antes E ele falando O quanto ele Ele sofreu No cárcere Mas ele disse Que Porque ele foi preso O quanto aquilo Foi positivo Para ele Mas não é aquele pensamento De Poliana De que Está tudo bom Não Na derrota Você cresce Como na vitória Você também cresce Mas como a gente acha Que só tem direito A um paraíso Acha que a derrota É ruim Não Às vezes Aquela situação Você tira lições Preciosas Que você Jamais Esquece Hoje eu estava Caminhando No parque De Pituassu Uma caminhadazinha Simples Três horas e quinze Caminhando Dezesseis quilômetros Coisa simples Hoje de manhã Com os amigos E eu estava conversando Íamos de três em três Éramos dezoito Seis grupos de três Caminhando Dez minutos por quilômetro Com paradas E ele foi do exército Eu também passei pelo exército E eu no exército Apanhei muito Literalmente Apanhei Fui preso No exército Era um soldado Relapso Eu Relapso Eu não tinha gosto Com aquilo Sofri muito Porque era distante Minha família aqui Eu Em São Paulo Sofri muito E eu estava dizendo a ele O quanto aquilo Foi importante Gostei de ter saído Mas também gostei De ter entrado Porque foram lições Inesquecíveis Para a vida Então pegue suas derrotas Todas as experiências Que você Sofreu Ou se deu mal E veja O quanto aquilo Pode ter lhe trazido Preciosas lições E não ficar lamentando Lamentando Olha como foi ruim Como foi ruim Espero que nunca me aconteça Eu não sei Se a vida me der Uma experiência negativa Eu vou procurar Tirar proveito daquilo Tirar proveito Se a vida me der Um câncer Se a vida me der Um desastre Alguma coisa Uma perda Eu vou tirar proveito Daquilo Porque A minha insatisfação Será aplicada Com ética Para o meu crescimento E não ficar preocupado Em prejudicar A, B ou C Isso não é problema meu Não fui eu que fiz o mundo Quem foi que fez o mundo É um problema dele É de Deus Não é meu Eu não vou querer Consertar as pessoas Eu quero tentar Melhorar A mim mesmo E não Estar Querendo ser juiz Do mundo Alguém me disse Não sei quem foi Acho que foi numa reunião aqui Adenal Eu sou uma pessoa que Só quero fazer as coisas certinhas Tudo para mim tem que ser certo Eu costumo chamar a atenção Das pessoas Quando elas fazem As coisas erradas Você é juíza do mundo É Deus Deixa as pessoas errarem Você tem o direito Tem que fazer sempre certo Tem o direito Você pode até aconselhar Mas querer consertar Reclamar Ser juiz de tudo Não Faça o seu Faça o seu Aconselhe Seja amorosa Na hora que você quiser Que a pessoa Faça de uma forma melhor Principalmente Mostra na pessoa Que se ela fizer de uma forma melhor É melhor para ela Faz bem você fazer De uma forma diferente E não dessa maneira Então Use sua insatisfação A serviço Do seu crescimento E não Da vingança Ou da revolta Contra a pessoa Que lhe agrediu Eu sei que isso Não é fácil Imagine Não é fácil Porque você vai ter raiva Da pessoa Porque foi ela Ou foi ele Que fez isso Contra mim Que no primeiro momento Você tem esse pensamento Mas em seguida Pense assim Peraí O que eu tenho que aprender Com isso? O que a vida Quer me ensinar? O que Deus Quer me ensinar Com essa lição Que está usando Dessa maneira Que tem esse infeliz Esse atrasado Ou atrasada Que está fazendo O que é que eu tenho que aprender Quando você Aprende O que você tem que aprender Isto é Quando você descobre O que é que você Tinha que aprender A lição não Se repete Não se repete Você vê pessoas Que passam Pelo mesmo problema Mais de uma vez Não aprendeu A lição A vida está dizendo Fulano Você não descobriu O que você Tinha que aprender Se você Descobre Você não passa De novo Por isso A insatisfação De Tiradentes Gerou para nós Um herói Tiradentes Tem uma data 21 de abril É dia de Tiradentes Nem a descoberta Do Brasil 22 de abril É feriado Mas A morte De Tiradentes Que foi 21 de abril É feriado Veja A relevância Da insatisfação De um homem Mais do que A insatisfação Do uso Da ética Que ele usou Era um cristão Dizem A relatos Espirituais Que ele ali Assiste O enforcamento O corpo Já inerte Assiste O escartejamento E procura Procurava Aliviar a culpa Do carrasco Espiritualmente Aliviar a culpa Dizendo ao carrasco Naquele momento Que ele estava cumprindo O dever dele Que ele se preocupasse Isso é o espírito É evoluído Isso é alguém usar A raiva Com ética Então Coloque Na mente De vocês Essa palavra Ética Converse sobre ética Em casa No trabalho Com seus filhos Com seu Companheiro Com sua companheira Porque Os males Da nossa sociedade Decorrem Da falta De ética Ética Não é moral Porque a moral Muda Ética É algo Fundamental Que tem como princípio Eu vou fazer O que me faz bem E o que faz bem Ao outro Simultaneamente Simultaneamente Não é fazer ao outro O que eu gostaria Que me fizesse Porque se você quer Se suicidar Você não vai desejar Isso para o outro É fazer ao outro O que faz bem A você E simultaneamente Ao outro Ética É agir Com coerência Coerência interna O que é coerência É você alinhar Assim penso Assim sinto Assim ajo Essas três Esses três vetores Isso é ética Eu faço O que penso E o que sinto Quando eu alinho Isso aí Eu estou agindo Com ética Por quê? Porque nenhum Ser humano Consegue Fazer o mal Sem saber Que está fazendo o mal Toda vez Que você faz o mal Você sabe Que você está Contrariando Você não está Sendo coerente Então A ética É essa coerência Do assim penso Assim sinto Assim ajo O exemplo De Tiradentes É o exemplo Dessa coerência É o exemplo Da ética Muita paz Muita paz Obrigada.